Os governos ocidentais não olham a meios para retirar os respectivos cidadãos da Líbia. Alguns estão a fazê-lo mesmo de forma audaciosa, como a Grã-Bretanha, que enviou dois Hércules C-130 ao deserto líbio para trazer 150 pessoas para Malta. Desde segunda-feira que a ilha de Malta se tornou na principal plataforma do repatriamento de estrangeiros que se encontram na Líbia. Nos últimos cinco dias, só neste pequeno aeroporto, já passaram mais de duas mil pessoas. Dos milhares que passam por aqui, muitos são os que trazem memórias traumáticas, como o cónsul da Austrália. Foi uma experiência que não esquecerei para o resto da vida. Penso que todos nós que deixámos a Líbia estamos muito tristes. Muitos de nós temos amigos líbios. Os líbios são um povo muito simpático. Foram muito simpáticos e prestáveis para mim. E ninguém merece ser tratado da forma terrível e brutal que eles têm estado a ser tratados nas últimas semanas. A maior comunidade imigrante na Líbia é a chinesa. Pequim tem 30 mil cidadãos para repatriar o mais brevemente possível. Pánato na Líbia é a chinesa. Obrigado.